Quando a cidade dorme Quanto tempo, quanto tempo A gente já não fica juntos mais nenhum momento Quanto tempo, quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem! Vem! Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem! Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Então vem Namorar sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem Eu estou aqui sozinho Com vontade de te amar Mais uma vez Então Quero amar seu corpo inteiro Namorar sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem Vem Eu estou aqui sozinho Eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Obrigado 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 gente Eu estou aqui sozinho Eu estou aqui sozinho Eu estou aqui sozinho E aí